O link dessa aula é o início do solo de Crazy Train. O Randy Rhoades usou aqui um padrão muito bacana de tapping. Ele usa o arpejo de Fá sustenido menor, tocando a tônica e a terça no ligado e a quinta no tapping. Depois, esse tapping sobe meio tom, passando da quinta pra sexta menor. Eu tenho certeza que esse lick pode te ajudar a dar um toque especial naqueles solos que tem tonalidade menor. Lembra sempre de praticar lentamente e ir aumentando a velocidade aos poucos, ok? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.